E aí, Fábio, tá amarradão aí literalmente, brother? Agora não tem mais volta. Vem aqui na Queda Livre saltar de paraquedas, quem que vem aí? Tem volta sim, velho, de paraquedas, irmão. Quem veio com você aí? Eu, Liga, Mãe... Os todos fugiram. O Paulo está aqui. Vamos ver se você vai ser aprovado lá então? Vamos ver. E aí, Fábio... 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 Lá do céu, é bem-vindo de volta para a terra. Parabéns pelo seu salto. Valeu, cara. Muita emoção no salto, viu? Muito bacana. Dá até vontade de fazer de novo, viu? Parabéns, que é da Liga, é nóis. Valeu, cara. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso. E eu pularia de novo, cara, olha. Não sei como é que eu fui parar aqui, não. Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensando com foto e é muito bom. Muita adrenalina pra mim. E aí, Fábio...